Você Passou Uma maneira de conseguir Achar um meio, uma forma De chamar sua atenção Por isso eu passo as noites só pensando Sozinha no silêncio Do meu quarto Colando mil maneiras que eu vou De ter você aqui Bem nos meus braços De pegar você e não vai ser fácil Às vezes me pergunto se não é ilusão Se é minha mente ou meu coração Às vezes me pergunto o que é a paixão Sentimento equivocado Mas eu vou tentar, eu não vou desistir Deve haver uma maneira de conseguir Achar um meio, uma forma de chamar sua atenção Por isso eu passo as noites só pensando Sozinha no silêncio do meu quarto Colando mil maneiras que eu vou De ter você aqui Bem nos meus braços De pegar você e não vai ser fácil Sozinha no silêncio do meu quarto Colando mil maneiras que eu vou De ter você aqui Bem nos meus braços De pegar você e não vai ser fácil As vezes me pergunto se não é ilusão Se é minha mente ou meu coração Se é minha mente ou meu coração E às vezes me pergunto o que é a paixão Sentimento equivocado Mas eu vou tentar, eu não vou desistir Deve haver uma maneira de conseguir Achar um meio, uma forma de chamar sua atenção Por isso eu passo as noites só pensando Sozinha no silêncio do meu quarto Colando mil maneiras que eu vou De ter você aqui Bem nos meus braços De pegar você e não vai ser fácil Sozinha no silêncio do meu quarto Colando mil maneiras que eu vou De ter você aqui Bem nos meus braços De pegar você e não vai ser fácil Tu 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 pegar você e não vai ser fácil Quanto mais eu vou pra trás Mas vejo que é a ilusão No teu destado O acaso parece não ter solução Rua escura Rua deserta E meio imensa multidão Cada lágrima que se desfaz Mostra a profunda solidão Eu só queria um pouco Eu só queria um pouco Um pouco de atenção Eu só queria um pouco Da sua estúpida atenção Quanto mais eu vou pra trás Mais vejo que é ilusão Em teu destado O acaso parece não ter solução Rua escura Rua deserta E meio imensa multidão Cada lágrima que se desfaz Mostra a profunda solidão Eu só queria um pouco Um pouco de atenção Eu só queria um pouco Um pouco da sua estúpida atenção Eu só queria um pouco Um pouco de atenção Eu só queria um pouco Da sua estúpida atenção Eu só queria um pouco Um pouco de atenção Eu só queria um pouco Da sua estúpida atenção Eu só queria um pouco Um pouco de atenção Eu só queria um pouco Da sua estúpida atenção Eu só queria um pouco Um pouco de atenção Eu só queria um pouco Da sua estúpida atenção Eu só queria um pouco Um pouco de atenção Eu só queria um pouco Da sua estúpida atenção Eu só queria um pouco